Música Hoje peço-lhes que aceitem e vivam as minhas mensagens com seriedade. Estes são os dias em que vocês devem decidir-se por Deus. Pela paz e pelo bem. Que todo o ódio e ciúme saiam de suas vidas e de seus pensamentos. E que ali habite somente o amor por Deus e pelo próximo. Assim, somente assim, serão capazes de distinguir os sinais deste tempo. Eu estou com vocês e os conduzo para um novo tempo. Tempo que Deus lhes concede como uma graça para conhecê-lo ainda mais.